Nosso suporte de celular vai ganhando uma cara aí, agora vamos modelar a parte de sustentação entre o berço e a torre, roda a vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal, professor Alexandre, mais um vídeo do curso introdutório de FreeCAD 3D Onde neste vídeo vamos continuar a modelar o suporte para o celular Então nós vamos fazer uma modelagem um pouquinho diferente para poder dar ideia de noção de montagem dos elementos Nós não vamos fazer uma montagem, nós vamos fazer uma modelagem tendo ideia de como fazer essa parte agregada Então aqui iniciando um novo arquivo, novo sketch, trabalhando aqui com o plano XY No plano XY nós vamos desenhar aqui um arco definido pelo centro Então clico primeiro no centro, abro o arco até uma dimensão próxima do que eu quero E executo o ponto final e o ponto inicial Depois disso eu vou pegar o comando linha ou comando polininha E vou criar aqui alguns segmentos E desses segmentos nós vamos fazer uma peça que vai ser o suporte Que vai fazer a conexão entre a torre do nosso suporte para celular E o berço, vamos dizer assim, seria o descanso do celular Então aqui vou fazer um raio Para esse elemento aqui Ele vai ter um raio de 12 milímetros Aqui nós vamos ter, deixa eu afastar essa cota Aproximar aqui para poder ver melhor Essa distância aqui Vai ser uma distância de 18 Esta distância será igual a esta distância Mesma coisa aqui, esta distância será igual a esta distância E este elemento igual a este elemento Então já montei algumas restrições aí Aqui eu vou ter uma distância de 10 milímetros Esta outra distância aqui Vai ser de 7 milímetros Que já está restrito Beleza Isso aí já está resolvido Falta este elemento aqui Que vale 5 Então o nosso esboço aqui está definido E vou fazer a extrusão Então só antes de fazer a extrusão Vamos dar uma olhada no elemento aqui Vamos dar uma olhada no nosso apoio Da placa que nós fizemos um vídeo anterior Que está aqui no card Essa distância que nós usamos aqui De extrusão Foram de 4 milímetros Então a ideia para este elemento Que nós estamos fazendo agora Também vai ser uma extrusão de 4 milímetros Que vai ser o encaixe que nós vamos utilizar Para o berço Então aqui eu vou fazer a extrusão Alterar aqui para 4 milímetros E vamos dar uma olhada Como está o nosso elemento Então aqui Vou fazer um novo esboço Para fazer o furo Porque aqui vai haver uma conexão Então o furo que vai ter aqui Vai ser um furo De 6 milímetros de diâmetro Então Feito o furo Vou fazer o corte estrudado dele Então vou usar aqui A ferramenta de corte estrudado Através de todos Está feito aí o nosso primeiro elemento O que eu vou fazer é o seguinte Para dar ideia de como vai ficar A nossa O nosso suporte para ser um bar Eu vou modelar A peça que faz a conexão Entre a torre e o berço Eu vou modelar agora Sobre esse elemento Mas claro Na hora que você for fazer a modelagem Esse elemento Vai ser uma conexão Separada Da outra conexão Eu só vou modelar os dois juntos Para poder ter ideia De como vai ficar o comprimento E não haver nenhum problema Com relação A montagem Posterior Então vou pegar aqui Vou criar Um esboço nessa face Vou Comando O recurso de raio Utilizando o ponto central E ponto final Vou fazer Um raio aqui Parecido com o que nós já fizemos Para a primeira peça Depois Eu vou fazer um outro raio Para poder fazer a conexão Com esse cara Então eu vou fazer um raio Aqui Da mesma forma Que eu fiz esse primeiro E aí vocês vão começar A entender Qual é a ideia De fazer Essa conexão Vou pegar um comando linha E fazer a junção Dos dois elementos Aqui Feito isso Vou para o dimensionamento Então Vou restringir esse raio Aqui Com Doze Como eles vão ser iguais Já vou aproveitar Selecionar o primeiro Selecionar o segundo E marcar Igualdade Entre eles Então quer dizer que As cotas Serão as mesmas Aí Agora eu vou fazer A restrição Desses dois elementos Que estão aqui Então eu estou selecionando Vou colocar Aqui uma igualdade Então eu vou colocar A distância Entre centros Aí Eu vou colocar De 30 milímetros Ele já diz Que está redundante Deixa eu só ver Qual é o grau Que está faltando aqui Ele tirou O grau de liberdade Dali Então Deixa eu ver Se esse cara Está deslocando Ele está deslocando Então quer dizer que Ele não marcou Como igualdade Então vou pegar Esse cara E esse cara Marcar A igualdade Ele Ainda não Colocou Como igualdade Vamos ver Já está lá Igual Não sei porque Está colocando Essa condição E aqui 30 Então esse elemento Aqui tem uma distância De 30 Deixa eu ver se tem Alguma coisa Que está deslocando Ainda Que está fora Essa posição Aqui Ainda não está restrita Então Esta distância Aqui Entre o ponto De início Do arco E O centro Não estava restrito Agora sim Então fechei Aqui Meu esboço Vou modificar A posição Para poder enxergar Qual é a ideia Esse cara Vai estar preso No berço Esse cara Vai estar preso Na coluna Então qual é a ideia O berço Ele vai ter A sustentação Do celular Nos próximos vídeos Vocês vão perceber Essa sustentação E eu fiz Esse desenho Exatamente Para poder ter noção Do comportamento Que vai existir Entre os dois elementos Se eu precisar Modificar Esse cara Aqui Eu já poderia Verificar Se haveria Algum problema Com relação A montagem Dos dois elementos Visualmente Não tem nenhum problema Então é isso Que nós vamos Observar com isso Vou fazer aqui Uma extrusão Essa extrusão Também vai ser Uma extrusão De quatro milímetros Então Vou criar A furação Nessa face Exatamente Na mesma condição Que nós criamos A anterior Então vou fazer Um esboço Aqui Aqui eu vou ter Um furo Nesse ponto E também Um outro furo Nesta região Que está aqui Vou marcar Que os furos São iguais A distância Entre os furos Vai ser De trinta milímetros E O diâmetro Dos furos Vai ser Um diâmetro De seis milímetros Então aqui Está feito Vou fechar O esboço Fazer o corte Estrudado Uma furação Através de todos E vamos observar Aqui como ficou O nosso esboço Lembrando que Isto daqui Não será Desta maneira A impressão Cada um vai ter A sua Condição Quer dizer Nós vamos ter Essa peça Separada Dessa peça Para a montagem Nós vamos precisar Imprimir Duas peças Dessa E uma peça Dessa Vai ficar Uma montagem Com esse elemento Aqui Sendo a sustentação Para esse outro Elemento Aqui E fazendo uma furação Aqui De seis milímetros Estou prevendo Um Parafuso De seis milímetros Ou Um pingo Que consiga Se ajustar Nessa condição Parafuso Seria melhor Porque ele ia Limitar Com relação A montagem Então A ideia Básica Seria Essa Daí Espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo A medida Que vamos Caminhando Com relação A esse Projeto Do suporte Do celular Devagar Vai clareando As ideias Não deixa De se inscrever No canal Não deixa De ativar As notificações É sempre Importante Vocês Estarem Com as notificações Ativadas Justamente Para poder Dar continuidade No modelamento Que nós Estamos Propondo No canal Tá legal? Então Até o próximo Vídeo